O Vinicius é um dos referentes da música brasileira. Sim, é. O Vinicius é um poeta, um grande letrista, que fez poucas músicas, mas poucas maravilhosas músicas. Ele tá falando de melodia. Poucas músicas, melodias. Vinicius fazia música, letra e música. Que no caso não é uma música para violão, não é uma música para guitarra. O Baden Powell fez a primeira versão para violão, que era mais parecida com o que o Vinicius tocava de uma maneira... Os acordes, é bonito. E o que eu vou fazer aqui é um arranjo mais da minha forma de tocar. Ah, vale. É muito bom. É muito bom. O Bruno foi chameleza, a F рыcala. Looks薫mana está uma cantora de vir via… Wow, nasce moestras. Amém. 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 Maestro. Que maravilha. Que maravilha. Obrigado. Me has cortado o coração, me has destrozado. Me has machacado. Que bonito, maestro. Porque já não é só a técnica, é ser o coração. Que profundidade. 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 Eu acho que... A CIDADE NO BRASIL